Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galiléu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço, em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer A paz e a esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Um certo dia, ao tribunal Alguém levou o jovem galileiro Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões E no meio de ladrões puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno Pois ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Proclamamos a Jesus de Nazaré Glorioso, triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo A razão da nossa fé E um dia voltará E um dia voltará Voltará E um dia voltará E um dia voltará E um dia voltará Então você tem que ser Mais um dia voltará E um dia voltará Em cada um dia voltará A CIDADE NO BRASIL